A fera vai apavorar os seus filhos! Vai persegui-los à noite! Só estaremos seguros quando eu empalhar a cabeça dela! Nós temos que matar a fera! Ordem! Ele vive é uma ameaça, poderá nos atacar Ele vai comer nossas crianças, isso só pra começar E o massacre dessa aldeia nós iremos assistir Quem for homem vai ter que lutar Terá quem me segue Vamos lá pelo mato, pelas trevas e a neblina Na jornada que será um pesadelo E depois de passar pela ponte levadiça Com certeza cada um de nós vai vê-lo Ele é um monstro de caninos afiados Tem putarra e tem garra de pantera Vai urrar, espumar, mas não vamos voltar sem lutar Sem matar! Essa fera! Não, não devem fazer isso! Se não está conosco, está contra nós Tragam o velhote! Tira as mãos de cima de mim! Não deixemos que avisem a essa fera! Soltos! Vamos livrar a aldeia deste horror! Quem vem comigo? Poxa acesa, com presença, quero em todos o maior furor Contamos com o que eu estou para comandar Acabando o apelo, vamos todos ao castelo Onde a fera poderá nos explicar Esse ser é um monstro gigante Esse monstro terá de morrer Uma arma lá na mão da maior decisão, seguimos na sua batalha Não gostamos daquilo que nunca entendemos, esse monstro pode até nos devorar Trago bancas e lanças pra salvar suas crianças e que demos essa fera Vamos matar Podem saquear o castelo à vontade, mas lembrem-se, a fera é minha! Podem saquear o parede, nós despedimos e sabemos que iremos de cantar Nós queremos ação e cantando essa canção, vamos cumprir nossa missão Vamos matar Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer